Nesse vídeo, eu joguei a HG com as texturas mais aterrorizantes do Minecraft. É, eu tava assistindo um vídeo do Psycho, que ele joga uns jogos de terror, de uns desenhos. Então, eu percebi que eu nunca tinha usado uma textura de terror no Minecraft. Eu tô ligado que tem mapa de terror, textura de terror, mas eu nunca tinha usado nenhuma. Então, a minha missão era ganhar o HG usando uma textura dessa. Mas, cara, algumas dessas texturas me surpreenderam de tão boas que elas eram. E, principalmente, uma que tinha um som, que essa textura aí me encantou, que tinha um som diferenciado. Então, vocês vão ver no vídeo, espero que vocês gostem, dá like. Eu vou pegar a primeira textura maligna, que é a Forgotten Memories, do Blue Gamer. Logo eu mando o Blue Gamer. Pega a textura. Tá, pra essa textura tem que ir de Reaper e tem que ir de... Fala um kit demoníaco aí. Qual é isso? Eu tô de Reaper. Parece que isso é o Stainmorti Lank Hospital. Maneiro demais. Maneiro demais. Olha a madeira como vem, mano. É que essas texturas são pra mapa de... De customizado. Tipo, ai, mapinha de terror, tá ligado? E se eu for de Jigger pra, tipo, cavar pra baixo? Que é uma coisa maligna, né? Isso aqui é madeira? É pedra? O kit mais maligno que vocês conseguem pensar. Eu consigo pensar no Jigger. Na moral, né? Jigger seria como fazer uma cova? É, óbvio. Eu pensei nisso. Obviamente que eu pensei nisso. A sopa que eu peguei. Barra kit 2 Jigger. Galera, Jigger é pra cavar a cova dos caras, tá ligado? São vários P's. Não, mas... Parece um feijão crescendo. Duas sopinhas é o que eu preciso mesmo, né? Eita. Pega. Ó! Tá preula. Vai ficar esse barulho mesmo? Muito f... Calma, calma, calma. O que que é isso, meu Deus do céu? Muito f... Ai. Ai, morri. Tomei a trepezinha? Ai, que bosta. Não dá pra ver a vida, mano. Pô, o ruim é que a vida não dá pra ver, né, mano? Pior que faz sentido isso. Troca, já morreu? Não, vamos pro partida só, hein? Porque em cada partida a gente reencarna numa nova reencarnação, entendeu? Tá ligado? Em cada partida nova a gente é uma pessoa nova. Nessa partida eu sou o John. John... Death. Eu sou o John Death. Tá ligado? Na próxima partida eu posso ser o... John... Dark. Tá ligado? Aí, aí a gente vai evoluindo, entendeu? Na outra eu vou ser o John Vlogs. Nessa partida eu sou o John Death, um contador americano nascido no estado do Masha Sussex. E a minha meta é, tipo, ganhar muito dinheiro, entendeu? Muito f... Ó, já matei o meu primeiro inimigo. É, eu gosto muito de futebol americano, samba e feijoada. Coisas que o americano gosta. John Vlogs. Menino cresceu no Texas, gosta de frango frito e ovos com bacon no café da manhã, mas ele acorda depois das três... Cara, essa textura é muito boa, mano. O bom é que, tipo assim, o Reaper, pra quem não sabe, eu fico dando... Dano no cara, tipo, quando eu bato nele, ele fica tomando o... O efeito do Wither, tá ligado? E isso é mágico, né, mano? Eu não consigo ver minha vida direito, mano. Ai, ah! Ah! Muito bom, mano. Onde é que tá minha vida, mano? Ai! Ai, tem sharpness. Isso aqui é madeira, né? Vamos te ajudar aí, parceiro. Sabe, Romeu, melhor textura? Curtiu, mano? Eu usei pra você essa aqui. Pô, ferrou, né? Gostei. Ai! Caraca, me deu o Wob! Caralho, tomei o Wob com a textura, mano. Como é que o cara tinha o Wob tão rápido assim, mano? Tanquei até a última. O John morreu com respeito, né? Cara, eu acho que nenhuma vai bater a Forgotten Memories, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Aí! Aí! Ó! Pega a visão do Após-Apocalíptico. Tá ligado? Não, não, peraí, peraí, galera. Tamo falando de uma textura agradável, mano. Ó! Essa aqui dá pra jogar, mano. Ó, de pedra! Ai, de iron. Qual que é o nome mais americano que vocês conseguem pensar, mano? Tipo, um nome muito americano. Caralho! Moleque, tá muito desculpado mesmo. Cara, qual o meu nome? Qual vai ser meu nome? Qual vai ser meu nome? Qual vai ser meu nome? Escolham, escolham. E os kits, né? Os kits a gente vai mudar. A gente vai manter o Reaper, né? O Reaper tem que estar em todos. Kit Reaper. Mas qual que vai ser o segundo? Não, vai, vai. Vocês tem que botar, tipo, um nome... Meu nome vai ser John McDonald's. Eu acho o McDonald's o nome muito foda. Ih, já existe. McDonald's 3, tá? Tá, e qual vai ser meu kit? Qual vai ser meu kit? Dark aí, tá ligado? Caralho, que inventário maligno. É que essa textura não abrange muitos sons, né, mano? Caralho, que cogumelo feio. Parece o do... De volta pro Last of Us, tá ligado? Vocês tem que fazer um background pra minha história também, né? O John McDonald's. Ele pode ser um lenhador que morreu... E entrou no mundo. Tá ligado? E acordou no mundo quadrado. Ah, moleque. Caralho, não dá pra enxergar nada, mano. Mas é bonito os itens, eu achei. É bem feito, né? Pro cara ia ter machado. O cara que joga de lumberjack na single kit... Caralho, pode top. É um cara que não tem medo mais de... Mais de nada, tá ligado? O cara que joga de lumberjack numa parte de single kit... Ele, mano... Todo mundo teme um cara desse, tá ligado? Fala, mano. Tá com medo de John McDonald's, meu parceiro. Você tá com medo de John McDonald's que eu sei, né? John McDonald's não tem medo de nada. Gênio do humor. Os corações de boa, né, de enxergar. O ruim é que não tem os sons, né? Os sons acrescentam demais, né? Numa textura dark. Ui! John McDonald's era minerador. Infelizmente, a mina desmoronou por onde John não morreu. Ele acordou em uma versão invertida do mundo atual. The Dark Land. E agora em busca de uma saída para o mundo normal. Não, mas ele não é minerador, não. Ele é... Ele é lenhador, cara. Calma aí, calma aí. Tô jogando Minecraft. Vai morrer aqui o... Ai! Relaxa, que John McDonald's tem medo de nada. Matei já. Tô metendo que é nada. Olha aí, é o médico. Tá, tem uns recrafts ali naquele... Tá ligado? Vamos que vamos, time. Lembrando que eu sou de Reaper, né? Quem quiser, eu colo o Flowport... Não sei o que fala. Flow Sport Games. Flow Sport Club. Eu queria falar isso rápido. Flow Sport Club. Flow Sport Club. Flow Sport Club. Flow Sport Gamer. Flow Sport... John era um lenhador que saiu da sua fazenda para fazer algumas fazendas. dessa família. Calma, calma. Já leio a história do John McDonald's. Caralho, mas todo mundo é de digger, hein? Ninja e digger. Que acabou. Cal, cal. Que acabou. Cal. Espero que eu tenha mais sopa que ele e buscar sempre os três pontos, né, família? E é isso, né? Só vou... Só vou... Tá ligado? É isso aí. Não tá arrancando muita sopa de mim, não, né? Parando pra analisar assim. GG. John McDonald's, Redia Farm. Tem uma música assim, não tem? Esse aqui aqui, esse aqui eu não quero, esse aqui não. E a bússola bacana. Eu gostei da parte... A parte da bússola que mais me encantou, né? Papurreto? Ih! Ah, eu achei que não ia dar. Sai! Cara, matei. Que isso aqui? Ah, era espada de iron. Tem que imitar um americano falando, né? Pra onde que eu vou agora? Tem uma espada de iron, mas e aí? Tá ligado? Pra onde que eu vou, mano? Eu tenho que esperar, basicamente. Nem o Ficha anunciou pra ir pra lá. Bacana, né? Moleque, ó. Vamos botar nosso conhecimento em mente aqui, ó. Eu vou pro spawn. Eu posso descansar em paz agora. Agora é a Von Duncraft's Beta. Ai, ai, tamo falando de outra parada aqui já, hein? Até as fontes mudam, ó. Que isso aqui? Que isso aqui, ó. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. A espada de pedra, espada de ferro e espada de... Ó, espada de madeira, espada de pedra. É o Thor do nada, não sei porquê. A espada de ferro e a espada de diamante. Caraca, eu preciso pegar a espada de diamante nessa partida, né? Parece... Tá ligado aquela foto do gato que todo mundo usava no Skype? Ou eu conheci um amigo que tinha no Skype? Mas se liga no meu parça aqui, ó. Se liga no meu parça aqui. Olha! Olha como vem! Caraca! Esse cara aqui é top, mano. Tem... Quanto tempo, Ficha? Tem pouco tempo, né? Já faz tempo. Ainda me lembro. Hum, aquela lavinha ali. Esse brother vai morrer, hein? Morreu mesmo! Caraca, o cara vai deletar o bagulho aqui, né? Com o kit dele. O que é cada coisa aqui, mano? Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu não peguei nada, mano. Graças a Deus, mano. Nossa. Agora é. Gigi, Gigi. Ah, vai... Então, depois de morrer mil vezes estampado, eu já não tava pensando nem mais em justificativa pra usar um kit, eu só joguei de cangaro e eu não tava mais nem aí pra nada. É... Eu sou... Eu sou a morte. Eu sou um dementador. E eu tô de cangaro. Eu sou do mal, galera. Eu tô de cangaro, galera. Alô, aí. Vou fazer... Ir pra cá sem saber nada, né, mano? Eu sou do mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei porquê, mas deu certo, então... Meu Deus. Pedras, né? Espera, espera, espera. Ó, ó. Ouviu, ouviu. Bó. 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 Mano, essa bússola funciona, olha aí ela aí pra tu ver se ela não funciona. Ela funciona, mas ela diz W, N, E, S. Quando eu tava no W, aparece todo mundo que tem o nick W. O RLTG... O RL. O RL. Cara, tu sabe quem que eu sou? Eu tenho 40, eu tenho 40 em cada perna. Ia ser muito fácil se você falasse, eu sou o Solnou, cara, eu sou o Solnou. Não, não. Eu ia falar pra tu que eu era top 9 do Munch no 2016, cara. Top 3 do Alfa. Só perdi um pouquinho. Só perdi pra Spectro Player. Você foi o terceiro que mais fez gols na Série C. Não, não, não. Olha, olha, olha. Ao invés de ganhar a bola de ouro, tu ganhou a bola de papelão, tá ligado? Meu Deus. Dá até vontade de tirar o PVP. Joga ele na lava, joga ele na lava. Meu Deus. Mano. Ó, tá lá, velho. Lava, lava, lava. Oh, God. Será que tem água de perto? Ah, ele tem também. Tem uma lava na frente. Que delícia esse PVP, hein, mano. PVPzinho gostoso de tirar, papurreco. Que que pôs, hein, mano. Nossa, eu morro. Botando terceira, se não é triste. Nossa Senhora, mano. Caraca, o Dropship, o nick do cara. Não sei se eu tô jogando online ou Mortal Kombat, mano. Essa gente riu, pô. Não deu no meu texto de estúdio, não. É a minha rama. Toma aí. Lembrar, tá nessa aritinho mesmo. Parece um osso, essa arma, quando tá batendo. Ó. Aí sim, fez um tipo de comer diante. Ó, obi, obi. Obi, obi. Tá com a enderfone, tá com a enderfone. Toma, dropa a sopa aí, dropa a sopa aí, mano. Toma, toma cuidado, toma cuidado. Me matou. O AX? Eu tenho XP? Tem, dois. Tem a hora de você acelerar um pouco aí. Ali é o enderfone, 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 enderfone. É rara. Não, é a caveira, rapaz. Cadê? Aí, ó. Ah, é. Ali é outro aí, ó. Outro ali na esquerda. Pegaram. Não é o... O leão do coisa de nerd tem três peitos. Ele tem três mamilos. O leão do coisa de nerd. Não teve uma vez cancelar ele porque ele era nerd. Coisa. O coisa. O coisa. Eu sempre fui contra ele porque ele usava boina. Boina. A boina, pô. A boina. Eu sou muito contra pessoas que usam boina, mano. Boina. A boina. Ele vai trantar todos os vogais. Ó, pega a metralhadora. Meu Deus, é uma... É verdade, né? Acabou a pérola. Nossa. Bota esse capacete na tua cabeça, pô. Boa. Que se falou assim, mano. O legal é que eu tenho que procurar os caras, né? Tipo assim. Tem que sondar. Pô, tem que sentir, tá ligado? Olha. Caralho. What? Um bug. Um bug. Tá apontando. Tá apontando. É uma seta. Tá apontando. É pra ir. Eu vou botar vocês pra divulgar o cupom da loja. Acho que vai vindo bastante. O cupom? É, breta no cupom. Qual é o cupom? Férias 20. Férias 20, pô. Qual é a menorzinha? Vai ficar de tag mesmo, pô. Caraca, vocês são bons no marketing, mano. Tem que... Ó, é, menor. Vai ter que jogar de jackhammer. Jogadinho de ríper, menor. Pra sempre. Vai ficar de caia pra sempre. Vai ficar de caia pra sempre. Quer ajuda? O que é isso aqui? Você é mint? Chegando. Toma cuidado, hein. Tchust. Eita. Maneu. Barulhinho enquanto isso, tá ligado? Se fosse só um bloco seria muito foda. Graba só uma pá. Eu vou... Fazer um xixi ali. Ai, caralho. Caramba, caramba, caramba. Caramba, caramba. Caramba, caramba, caramba. Que friozinho, pô. Pô, não tem baixa de água, mano? Ah, perdi. Perdeu tudo. Pode identificar uma água por perto também. Caraca, ele foi mudando de... Ele foi se movendo. Tira aqui. Tu marola com ele num buraco. E morre. Caramba, tá pegando fogo mesmo, hein. Esse fogo é de verdade mesmo. É interativo. É o fogo do meme. Do... Do... Do bicho lá. O fantoche vermelho lá. Verdade. Ah, eu entendi o nick dos caras. É combinativo, olha lá. Moliche demolishing. Não peguei. Combina aí, não? Demolishing. Não deixa não, pô. Não deixa não, mania. Qual é, rapaz? Regrafinada é brincadeira, pô. Bah, agora acho que tu... Você ferrou, não é? Essa porção aí que você tem no inventário é dano? Tem uma pérola aqui. Trapa esse aí, não der. Fucha. Fucha ele. Isso. Boa, moleque. Tá uma hora só pra cabo, né? Também tem uma... Mas é que falta a vara no final, né? Boa. Põe lava no pé dele, diga. Ó, tem uma careta de zoom. Ó, capacete. Você não consegue dropar a vara, não? Dropar daqui a pouco. Tem que fazer aquele esqueminha. Boa, moleque. Olha, atrapado na pedra. Boa. Nossa. Como? Agora é nóis. Ih, ó lá. Tem derforma mesmo. Deve estar chique de derformas, rapaz. Todos os do Fitch devem estar caindo. Túlio? Clássica. Dá pra botar isso aqui. Olha, vocês estão acima das nuvens, hein? Tá por reto? Não mesmo. Ele tá muito confiante se ele vai fazer aquele bagulho mesmo. Qual? Da enderpeu? Uhum. Com certeza. O cara já assistiu um vídeo teu. O que será que ele enxerga? Real, né? Caralho, cara. Especiadores, né? Você não é a hit não, irmão, não, hein? Uhum. Mano, quantos dedos você tem na hora? Esse cara aí não é um jogador fake, não? Não sei, mano. Acho que não. Ele tem ranking no chat. Ó, cara de falso, só pela aparência dele. Ui, perdi o bagulho. Perdi a água. Deslavado, desaguado. Mas tem que ir a qualquer coisinha, tá ligado? É melhor que é certo. Isso é algo que está ligado. E são nuvens? Uhum. Caramba, lá. Caramba, mentira, velho. Morreu. Aí, olha. Reagiou. Não, tamo de. Zói, tem pra caraca. Pra caraca, não. Ó, eu pego. Oi? Nossa, nossa. Ai, 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 ai. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau, uau. Uau. Uau, uau. Se ele pular pro lado, você marolha. Botaco ali, botaco ali na direita. Chega aí pra trancar, mano. Boa, moleque! Gigi, não tinha pensado nessa web, não? Propa obsidian. Ele não soube falar. Tá vendo? A gente tá aqui pra te ajudar, mano. Gigi pra caralho, pra caralho. São baratas, né? Que que é isso? São bactérias. Acho que são protozoárias. São eucariontes. Caraca, mano. Me tô nessa aí. Ó, fala três coisas do Reino Fungi agora. Gigi. Boa. E do Reino Monera. Nice.